É o DJ Lourinho revolucionando a putaria no fluxo Mandela, 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 Mandela Sem querer querendo Empurrei na novinha porque eu não tô nem vendo Empurrei na novinha porque eu não tô nem vendo Sem querer querendo Vai pro doze do Siga querer se aparecer Vai pro bari do Elipa querer se aparecer Vai pro quadro tomar o branquinho Olha o que ela vai fazer Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder É o DJ Lourinho revolucionando a putaria no fluxo Mandela, 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 Mandela Cheio de piranha, dentro do bairro Sem querer querendo, sem querer querendo Empurrei na novinha porque eu não tô nem vendo Empurrei na novinha porque eu não tô nem vendo Empurrei na novinha porque eu não tô nem vendo Vai pro doze do Siga, querer se aparecer Vai pro bari do Elipa, querer se aparecer Com a guarda ou toma o branquinho, olha o que ela vai fazer Que que ela quer? Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder Que que ela quer? Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder Que que ela quer? Que que ela quer? Fuder, fuder, fuder É o DJ Lourinho revolucionando a putaria no fluxo Fuder, fuder